Música Boa tarde, Vitória! Quando foi a última vez que você assistiu um espetáculo de dança? E uma apresentação musical com o intérprete de Libras? Ou assistiu a um bom filme A Luz do Luar? Tudo isso você confere agora no Giro Cultural com o repórter João Vitor. Praça Padre Cícero. É diretamente daqui, de um dos pontos mais tradicionais e conhecidos do Agê do Norte, que a gente vai iniciar o nosso Giro Cultural pela região do Cariri. Vamos juntos hoje visitar locais que têm a nossa cultura regional como as verdadeiras estrelas, os verdadeiros destaques. Seja através das rimas, das poesias, dos filmes, documentários, da dança e da música. Vamos lá? E a nossa primeira parada é bem próxima de onde partimos. Você já ouviu falar da Associação Dança Cariri? Ela está localizada na rua São Francisco, no bairro São Miguel. O perfil deles nas redes sociais está aparecendo agora na sua tela, que é pelo arroba adcdancacariri. Há 15 anos, a Associação mescla a expressão artística por meio da dança, literatura e do teatro. Eric Bruno, professor e membro da administração do local, nos contou um pouco mais sobre. A Associação Dança Cariri surgiu em 2007, aqui em Juazeiro do Norte, com o intuito de ser sede da Companhia Alisson Amâncio. Além de escola de dança, funciona agora o Teatro Luciano e Maria. Nós temos a biblioteca também Ricardo Pereira, aqui na Associação. E ela também serve de sede também para outros coletivos, para ensaios, de espetáculos, não só de dança, mas de teatro. Durante a visita, foi possível perceber o respeito, a versatilidade e a vida do local. No mesmo espaço, vários usos. Das estantes da biblioteca, a visão que se tem é do palco. Na oportunidade, acompanhamos o ensaio de uma das performances feitas por Eric. Do São Miguel, em Juazeiro, a gente segue o caminho lá para o bairro Vila Alta, na cidade do Crado, para conhecermos o Aldeias Ponto de Cultura, um centro educacional que conta com o apoio da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará. No dia da nossa visita, aconteceu a Oficina Música e Acessibilidade. A oficina tinha como objetivo trazer um novo olhar estético sobre a música, comunicação e o acessível, buscando mecanismos e caminhos para a inclusão de pessoas com deficiência auditiva no campo musical, seja como produtor ou consumidor. O cantor e compositor Berg Menezes, junto ao intérprete de Libras, Hanson Gomes, apresentaram um de seus primeiros clipes. Nele, ambos contracendam na tela, e a língua brasileira de sinais não estava ali apenas como um recurso de acessibilidade, como também parte da expressão artística. A gente achava que a janela aprisionava um pouco o Hanson, sabe? E no show a gente não tem a janela, no show ele está no palco do meu lado. Diferente de alguns shows onde o intérprete tem um local dos intérpretes, né? Ficou curioso? Você pode acompanhar a programação da associação pelo Instagram, pelo arroba aldeias__.decultura. E para fechar o dia após boas visitas, nada melhor do que desfrutar da tranquilidade que só a Chapada Dora de Pitem tem. A nossa última parada no Crato foi no Cinema África ao Luar, que é realizado no Terreiro das Pretas, no bairro Santa Fé. Acolhimento, calor humano, debate e partilha. Assim é o Cinema África, que na noite de lua cheia sempre conta com a exibição de audiovisuais. E o debate tomou noite adentro. Enquanto o debate rolava, era servido o lanche e solidário. Um verdadeiro mix de sabores, relatos e experiências. Ao final, foi apresentada uma prévia do Isão das Minas. Parece um escorregador para o infinito, que tu guarda nesse sorriso que eu tanto gosto de ver. Eu me vejo tanto, tanto, olhando vocês. É que o meu já foi assim. Bateu vontade, né, de vir conhecer? Para mais informações, é só acompanhar pelas redes, pelo arroba cinemáfrica ao Luar. Mas antes, a organizadora do Terreiro das Pretas me deixou um recado. Quero convidar todas as pessoas para vir toda noite de lua cheia prestigiar o Cinemáfrica ao Luar. É um momento de aprendizado e de partilha, de conhecimentos, de sabores, de sonhos e sabores. Vem, sinta-se todos convidados. Não vai perder essa, né? Todos os lugares visitados hoje, com exceção do Cinemáfrica no Terreiro das Pretas, são de fácil acesso, inclusive de transporte público, seja de VLT ou então de ônibus. Para nossa última parada, é mais indicado ir de condução própria, devido à distância. Então é só jantar, galera, e ir. E esse foi o nosso Giro Cariri de hoje, mas próxima semana tem mais, com mais indicações de lugares legais aqui na nossa região. Até lá! Fica aí a dica para quem está procurando um entretenimento diferente no Cariri. E você, Rafael, já conheceu algum desses lugares? Tchau, tchau!